A canção Senhora Mamãe escreveu Charles Gomes Mamãe, essas poucas linhas que estou lhe escrevendo agora Entre as quais tem uns detalhes não posso deixar de fora Por na vida hoje ter tudo que quero até piora A felicidade é minha, mas ela vem da senhora Eu não sou mais um menino, meu sempre se transformou-se Mas a senhora até hoje me trata como se eu fosse Fala que sou tão bonito, que meu sorriso é tão doce E eu devo tudo na vida, quem ao mundo me trouxe Mamãe, eu a cada dia me admiro muito mais Tudo que peço chorando, sorrindo, a senhora faz Todas mães são amorosas, mas nem todas são iguais Papai me zelava muito, mas a senhora é demais Mamãe, eu já percebi que a senhora está cansada Sua fisionomia completamente mudada Cabeça ficando branca, parece que foi pintada E o tempo lhe transformando e eu sem poder fazer nada Mamãe, a senhora é a minha razão de viver Se preocupa comigo e procura me entender Não resolve o meu pobre irmão, mas a gente eu resolver Mãe, o que será de mim quando a senhora morrer? Pela senhora eu tenho uma eterna gratidão Não sei se essas palavras confortam seu coração Desculpe por lhe causar tanta preocupação Se eu estiver longe, não chore quando ouvi essa canção Desculpe por lhe causar tanta preocupação Se eu estiver longe, se acalme quando ouvi esta canção Se eu estiver longe, se acalme quando ouvi essa canção Se eu estiver longe, se acalme quando ouvi essa canção Se eu estiver longe, se acalme quando ouvi essa canção Se eu estiver longe, se acalme quando ouvi essa canção Se eu estiver longe, se acalme quando ouvi essa canção